Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou Andresa Goulart daqui de Itajubá, Minas Gerais e tô aqui no Tudo Elas para conversar com você hoje sobre melasma. Vim aqui de cara lavada pra gente falar sobre esse tema. Melasma é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento e tem algumas dicas pra te auxiliar a manter o melasma assim ó, um pouquinho mais controlado. Vocês podem ver aqui ó, tem o melasminha de cá, um pouquinho de sardas também de cá. Mas por que o melasma acontece? Ele é muito mais frequente em mulheres, está muito vinculado a mudanças hormonais, seja ali no período de menstruação, gestação, uso de anticoncepcionais. O meu mesmo pode ser na adolescência e eu controlo ele até hoje. Primeiro, o uso do protetor solar é diário e é indispensável. Use base todos os dias no seu rosto. Além do protetor solar, a base faz uma barreira física de cor que não vai permitir que nenhum tipo de luz passe e estimule a sua pele a escurecer. Se você ainda estiver vendo a sua manchinha, use corretivo. Quanto mais bloqueio de luz na sua pele, mais calmo e mais discreto ficará o seu melasma. Cuidado com o sol e com o excesso de calor. O melasma não gosta de calor na sua pele e nada que deixe ela sensível. Cuidado com receitas caseiras, uso excessivo de esfoliante e não deixe de visitar o seu dermatologista. Semana que vem eu estou aqui de volta. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.